Olá, é dia da evangelização e alegria Oi, como vai você? Seja bem-vindo na evangelização Com Jesus vamos aprender a educar nosso coração Oi, família, como vão vocês? Sejam bem-vindos na evangelização Com Jesus vamos aprender a educar nosso coração Olá, tudo bem com vocês? Quanta saudade! E vamos cantar uma musiquinha que faz tempo que a gente não canta? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim Segura estou, com Ele eu vou, Deus é bom pra mim Lembraram? Vamos cantar juntos? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim Segura estou, com Ele eu vou, Deus é bom pra mim Bem bonitinha essa música para nos lembrar a todo momento o quanto Deus é bom para nós E agora vamos fechar a janelinha dos olhos e abrir a do coração Fecha a janelinha dos olhos e abre a do coração Deixa Jesus entrar, pois Ele é nosso irmão Vamos deixar Jesus entrar no nosso coração e no nosso lar, né? Falamos disso na aula passada E será que é hora de quê? Será que é hora de soninho? Será que é hora de triste? Hora de brabeza? Não! Hora de cantar Hora de ser feliz E qual que é a musiquinha? A hora de ser feliz é agora O lugar pra ser feliz é aqui E a maneira de ser feliz é fazer alguém feliz E teremos um céuzinho aqui Fazer esse céu aonde nós estivermos, né? Fazendo todos ao nosso redor muito feliz A gente já falou que Jesus é nosso irmão Que Ele é nosso amigo Ele é muito nosso amigo, assim Ele é um amigão, assim Um amigão do coração Mas Jesus também tem muitos amigos Sabe? Muitos, muitos, muitos amigos E hoje eu vou mostrar pra vocês Ou apresentar pra vocês Caso alguém não conheça Um amigo muito especial Olha quem vem e dá oi pra você Alguém já sabe quem é? Eu tô ouvindo aí Alain Kardec? É isso mesmo! O nosso amigo Alain Kardec E sabe que ele é um amigo, assim, de Jesus Tão especial Que ele deu uma missão Pra esse outro amigo nosso agora O Alain Kardec A missão do Alain Kardec Era nos deixar roteiros Roteiros que nos ajudassem Nessa nossa caminhada evolutiva E sabe quais são esses roteiros? Tem muitos roteiros Mas o mais especial É esse aqui O nosso evangelho Tão vendo a semelhança Dessa fotinho aqui Pra esse aqui? Acharam parecidos? Hã? É a mesma pessoa! E nós temos uma musiquinha Será que tem bebês aí? Essa musiquinha é para os bebês O Kardec é nosso amigo Ele trouxe ao mundo muita luz Ele veio ensinar Ele veio nos mostrar As lições prometidas por Jesus A doutrina ilumina a nossa vida Apresenta todos os porquês Nos ensina a perdoar Nos ensina a amar O espiritismo também é pra beber Viu que música bonita? Essa música também fala da amizade Entre Jesus e Kardec Porque Jesus confiou Uma grande missão Pra esse nosso amigo aqui Aprenderam a musiquinha? O Kardec é nosso amigo Ele trouxe ao mundo muita luz Ele veio ensinar Ele veio nos mostrar As lições prometidas por Jesus A doutrina ilumina a nossa vida Apresenta todos os porquês Nos ensina a perdoar Nos ensina a amar O espiritismo também é pra beber Viu que dupla? Uma dupla mágica E falando em amizade O quanto que nós estamos acolhendo Jesus Como nosso amigo Será que estamos acolhendo bastante? Ou só um pouquinho? Como será que é Jesus em nossas vidas? Será que lembramos dele quando estamos felizes? Quando estamos tristes lembramos, né? Sempre pedimos o seu auxílio Mas ele está conosco em todos os momentos E quando ele não pode estar Ele envia seus mensageiros Assim como ele nos enviou Allan Kardec Então tem muitos mensageiros de Jesus por aí Pra nos auxiliar Então tem uma musiquinha bem assim Ser amigo é amar É saber compreender É plantar uma flor E regar com amor Para vê-la crescer Crescer E ser feliz Um amigo assim Eu sempre procurei Em meio a tanta gente Um olhar diferente Agora encontrei Porque Achei você E aí a gente tem outra música Muito legal Que vai falar desse nosso amigo Que Que será que parece É o girassol? Vamos ouvir a música do girassol? Você conhece criança A história tão linda do girassol Ele procura Ele procura Girando a luz E o calor Do sol Do sol Irmão E a luz Do sol Aquece E a vida floresce E o conduz E o lindo girassol Vai girando Girando ao encontro da luz Também quero girar Também quero girar Preciso o sol encontrar Pra sentir sua luz O sol de amor que é Jesus Também quero girar Preciso o sol encontrar Pra sentir sua luz O sol de amor que é Jesus Gira, gira, gira som Gira, gira, gira som Viu a lição tão bonita do girassol? Porque o girassol, ele vai girando, procurando o sol. É o sol que dá energia, que dá força, que dá vitalidade, que dá vida ao girassol. Por isso que já tem esse nome, né? Gira, girassol, porque ele gira procurando o calor do sol. E nós também somos assim, nós somos igual um girassol que procura a luz, o calor desse amigo Jesus. Nesse nosso amigo que nos conduz nessa caminhada que às vezes é um tanto difícil, mas que ele nunca vai nos abandonar. Por isso sempre lembremos do nosso amigo Jesus. Um beijo, fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Boa tarde, crianças do meu coração, vocês estão na evangelização. Olá! Como vai meus amiguinhos do maternal? Que saudade! E hoje, para começar este lindo mês, vamos ter uma historinha muito legal que vai contar da minha vida aqui na Terra. Isso mesmo! Prestem atenção, meus amigos! Então, essa é a história do nascimento de Jesus. Aquele que já, aquele Espírito que já evoluiu tudo que tinha que evoluir, subiu toda aquela escadinha e voltou para nascer aqui na Terra para nos mostrar como se deve viver. Então, hoje nós vamos ouvir a historinha dele. Olha só, o nascimento de Jesus. E vai ser uma historinha teatrinho. Olha que legal! Então, era uma vez... Um casal que era Maria e José. Maria estava esperando um bebê muito especial. Estavam andando com seu cavalinho por uma cidade e bateram na porta de uma hospedaria. Toque, toque, toque! Aí o moço da hospedaria abriu. E pediram se havia um quarto para eles, que ela estava para ganhar bebê. E o moço da hospedaria disse que estava cheio, mas que ele tinha um estábulo. Se eles aceitassem ficar no estábulo, ele deixaria. O estábulo é onde ficavam os bichinhos, as vaquinhas, os cavalos. E Maria e José aceitaram. E foram, então, para o estábulo. O estábulo, aonde aqui havia o ovelhinhas. Vamos colocando as ovelhinhas aqui no estábulo, da hospedaria. Tinham vaquinhas. Tinha outros bichinhos, tinha o burrinho, que eles estavam montados, né? Aqui eles chegaram. Passarinhos tinha também. Vamos colocar o passarinho mais aqui em cima, assim, estábulo. Tinha até uma corujinha. Que bonitinha essa corujinha. E ela também estava lá. Até um ratinho estava lá. Ai, ai, ai. Esses bichinhos são tão queridos. Um gatinho também estava lá. Uma cabra também estava lá. Um cachorrinho. Sim, também. Também tinha um cachorrinho. Será que tinha galo? Tinha sim. Tinha galo também. E será que tinha alguns pintinhos? Tinha sim. E então, tinha o José. Tinha a Maria. 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 com muito amor. E como aquele menino era muito especial, enviado por Deus, o espírito mais puro que já tinha nascido neste planeta, apareceu um anjo no céu. Um anjo que anunciou em lugares até mais distantes que havia nascido um menino muito especial, muito, muito especial. E com esse aviso dos anjos, do anjo, aproximaram-se pastores que sabiam que um menino muito especial tinha nascido. E esse menino era o Jesus. E é por isso que até hoje a gente comemora o Natal, o nascimento de Jesus. E esse menino, esse bebezinho que cresceu, não teve uma vida muito fácil, né? Esse menino, que ensinou ao mundo como se vive, sofreu também. Mas, nos deixou a lição mais preciosa. Que com amor se vence qualquer barreira. Com perdão, com humildade, Tudo isso. Que esse ano, a gente viu bastante aqui nos nossos videozinhos, né? Na evangelização. Olhem só, que alegria do mundo que ficou com Jesus. E por isso, nesse ano, que a gente teve também uma coisa diferente no mundo, né? Uma pandemia que nos deixou mais em casa. Vamos pensar nesse lindo, querido e amoroso Mestre Jesus. Que desse menino, que nasceu lá naquela manjedoura tão simples, Que podia ter nascido em um palácio, Mas ele quis nascer ali, Num lugar humilde entre os animais. Para nos ensinar que tudo podemos vencer. Que devemos aceitar as coisas difíceis como ele aceitou. Para podermos evoluir, subir, ficar lá com Jesus novamente. Então, essa é a nossa historinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nosso amiguinho aqui gostou muito de vocês terem ficado ouvindo a historinha dele. E então, ele vai cantar novamente para se despedir de vocês, Para que vocês tenham um lindo final de semana. Eu amo vocês, vocês me amam. Tchau, amiguinhos, beijos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Olá pessoal, todos estão bem? Eu estou muito bem, muito feliz de estar aqui. Oi Tia Pê, tudo bem contigo? Oi, oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Oi João, oi Jana, tudo bem com vocês também? Como é que está aí? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a importância que tem o anjinho da guarda na nossa vida, né? Nós já comentamos sobre ele no decorrer desse ano, nós vamos reforçar hoje. Então, como a gente sabe, o anjinho da guarda, ele é um espírito, mas ele não é um espírito superior, como a gente pensa, né? Ele partiu do princípio que Deus fez todos os espíritos iguais e ignorantes. Mas, o anjinho da guarda, ele se aperfeiçoou pelo mérito dele, ele se melhorou no decorrer da vida dele, das encarnações e hoje ele é nosso anjo. Cada um de nós tem o anjinho da guarda, não é mesmo, Jana? Isso mesmo. E o anjinho da guarda, Fê, ele sempre está com a gente, ele sempre nos ajuda quando a gente precisa. Só que, tu sabias que se ele percebe que nós não estamos seguindo os conselhos dele, ele se afasta? Porém, quando a gente precisa, quando a gente faz a nossa prece, quando a gente eleva o nosso pensamento e pede ajuda, ele vem. Tu sabia disso, João? Ah, eu sabia! Eu sempre faço a oração para o meu anjinho da guarda, agradeço pela saúde, agradeço pela família, eu gosto muito do meu anjinho, ele é muito meu amigo e está sempre comigo. É isso mesmo, né, Fê? Isso aí. Muito bem, João. A importância da prece, né, para manter o nosso anjinho da guarda sempre ao nosso lado, para nos mostrar as situações que a gente não deve fazer, com aquela intuição boa, né, Jana, de seguir o caminho, porque essa é a função do anjinho da guarda, nos proteger, nos mostrar o melhor caminho. E o que a gente deve fazer, né, nos guiar, que nem nesse momento difícil que nós vivenciamos esse ano, né, na situação da pandemia. O nosso anjinho da guarda esteve sempre conosco, nos protegendo, nos cuidando, nos dando força, né, e cuidando das pessoas que a gente ama, mas que por um momento, ali por um período, a gente não pode estar juntos, né? Exatamente. Então, quando a gente sente um pouco de tristeza por não poder ver quem a gente gosta, justamente por essa questão, por esse momento que estamos vivendo, né, que a gente não pode ainda se reunir com os nossos amiguinhos e familiares, é importante a gente lembrar da prece, fazer uma oração para o nosso anjinho, pedir que ele nos dê paciência, que nos dê muita força para encarar esse momento, né, Fê? É isso aí, né, Jão? É isso aí. Agora nós vamos colocar um videozinho para o pessoal sobre o anjinho da guarda, né, Jana? Jão, tu também. Opa! Eu adoro o videozinho! Que coisa legal! Eu vou me sentar aqui para assistir. Bom, Jão! Meu anjinho da guarda Companheira, companheiro e amigo Livra-me dos perigos Das tentações do inimigo Anjinho da guarda Meu bom protetor Guarda minha alma Pra Jesus nosso Senhor Mãozinho da guarda Meu bom protetor Guarda minha alma Pra Jesus nosso Senhor Oh, 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 oh A seguir, Jesus, um bom caminho. Anjinho da guarda, meu bom professor, guarda minha alma pra Jesus nosso Senhor. Anjinho da guarda, meu bom professor, guarda minha alma pra Jesus nosso Senhor. Anjinho da guarda, meu bom professor, guarda minha alma pra Jesus nosso Senhor. É isso mesmo, é sempre importante a gente fazer a nossa prece antes da gente dormir, quando a gente acorda, agradecendo pela saúde, pela noite que tivemos, e pedindo a Jesus e ao Anjinho guardião que nos dê muita força pra encarar um novo dia. É isso aí, né, tia Pê? É isso mesmo, Jão, ó. O Jão tá sabido, né, Jana? Ele tá aprendendo tudo muito bem, parabéns, Jão. É isso mesmo, tá correto. Então, pessoal, o que a gente tinha preparado pra aulinha hoje era isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem bem, estamos com saudades, né, impossível não falar isso em toda aula, né, porque a saudade tá grande, né, Jana? Sintam-se abraçando. É verdade. Que o Anjinho da guarda esteja feliz, protegendo. E espero que o mais breve possível nós podemos estar reunidos novamente, né, nos abraçando, brincando. Fiquem tudo bem. Um beijão. É isso mesmo, estamos com saudades, esperamos em breve poder ver vocês, dar um abraço, um beijo, se for possível, né? Queremos desejar um bom final de semana, que todos fiquem bem, que o Anjinho guardião proteja cada um de vocês, né? É isso mesmo, eu também desejo pra todos um bom final de semana. Um beijo! Tchau, pessoal, um beijo! Tchau, pessoal, um beijo! Tchau, tchau!